E aí galera, vamos lá, terceira etapa aí do Lago Nens, estamos aí na estrada já cedinho, vamos lá, vamos para a batalha aí, força, foco e fé, é nóis! Vamos lá, vamos lá, vamos lá! A resta, a preta, a vermelha vem para a direita, faz a batida, faz outra, acelera, bate na junção, faz a escalada na estoura! It's so powerful, there's an energy when you hold me, when you touch me, it's so powerful, I can feel it. Eu sou o Rafael França, depois de passar a primeira bateria da OPEN. O que é isso? Pô, peguei as ondas, graças a Deus ali, consegui fazer as duas notas ali que precisava. E agora vamos pra segunda parte aí da missão. Tá nóis! Tchau! Tchau! Tchau. Se inscreva no canal. Passamos mais uma. Agora é a semifinal. Deu tudo certo, consegui fazer boas ondas. Vamos lá, bora pra semia, nóis. Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.